Um minuto. Estou na beirinha. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputado Otávio Leite, eu estou aqui rapidamente para contar uma história interessantíssima, que eu fiquei sabendo, porque até agora eu estou curiosíssimo, assim como o país, para saber o que teria levado o nosso colega Maranhão a tomar uma atitude tão atabalhoada, tão atrapalhada, tão impensada. E ficamos sabendo que, na realidade, naquele domingo, ele foi convencido pelo governador Flávio Dino, que é juiz, que disse a ele que estava tudo ok, que ele podia proceder daquela forma. E eles vieram, então, no avião da FAB, que ele tem direito como vice-presidente da casa no exercício da presidência, viu, senhor? Ele veio, veio o governador junto com ele, vieram mais dois amigos, e ele foi o tempo todo falando, Beto Mansur, de forma absolutamente inusitada para mim, porque até então eu tinha o Zé Eduardo Cardoso como um respeito, um homem que, com todas as desavenças, a gente respeita. Mas, pelo que eu soube, foi o Zé Eduardo Cardoso que disse ao Maranhão que ele podia proceder daquela forma. Ficou esperando ele no Palácio do Algorado, onde o deputado Maranhão foi recebido pela presidente Dilma, de braços abertos no domingo à tarde. E a história que me contaram agora, que é bastante verossímil, é de que ela, o recebendo na porta do Palácio, o fez acompanhá-la até a biblioteca do Palácio, e lá disse a ele que estava todo mundo ouvido, que ele podia assinar porque estava o Renan de acordo, que estava todo mundo de acordo, e que essa conspiração e esse golpe, sim, restabeleceria as condições pré-impeachment, o que levou o incalco do deputado Maranhão a assinar esse... que acabou por derrubá-lo e tirar todas as condições que ele tem de vice-presidir essa casa. Era isso, senhor presidente, apenas para dar conhecimento de mais essa tragédia nacional promovida por esse governo. Muito obrigado. Obrigado, Bereda.